Ida, ícone do vôlei, mas também agora uma apaixonada pelo beach tennis e está trazendo o beach tennis aqui para Portugal, quer dizer, ajudando a divulgar esse esporte que você se apaixonou há mais ou menos 12 anos, não é isso, Ida? É, eu... bom, desde que eu joguei a primeira vez, o bichinho pegou, mudei para cá, tem dois anos e a intenção é fazer que aqui fique igual o Brasil, né? Eu quero ajudar a expandir esse esporte, que Portugal conheça o esporte que é italiano, mas também é brasileiro e também pode ser português. E é uma febre no Brasil e está começando também a ser uma febre aqui em Portugal, né? E os brasileiros, obviamente, já dominam aqui a quadra, né, Ida? Não, total, acho. Então, o seu objetivo é justamente esse, né? Mostrar para os portugueses como é que o beach tennis pode ser super divertido, um esporte que é fácil, né? Por isso que você acha que as pessoas se apaixonam tão rapidamente, assim, por isso que é essa febre toda? É um esporte, é uma mistura, né? Vôlei, badminton, paddle, então... Qualquer um pode jogar, né? E não tem muita técnica, então não tem impacto, é um esporte saudável e aí eu acho que isso que ajuda e também tem aquela coisa de quando a gente era criança que vai brincar na praia, que vai jogar e tal, isso é que traz a paixão, eu acho, né? Você sente a vontade, as pessoas estão descalças, né? Quando tá descalça, tá de bem com a vida, né? Então, é uma mistura de raquete, de esporte com raquete, com vôlei. E os esportes de praia, futebol, né? Porque as pessoas que jogam futebol andam bem na areia. E é fácil, né? Eu acho, é uma mistura de tudo e é uma paixão, né? É a paixão da Ibra. Olha, é a minha paixão e eu, se eu puder, eu tô aqui, daqui a pouco eu vou pra outro país, vou... o que eu puder divulgar, eu vou divulgar, porque eu tenho certeza que é sucesso em qualquer lugar, no frio, no calor, seja onde for. O que a gente quer é que os portugueses venham, são super bem-vindos, cada vez que vem tem salva de palmas, pode aparecer que a gente tá aqui esperando poder mostrar um pouco desse esporte, desse Brasil, meio Itália e que agora vai ser português também.